Música Você sabe o que são os alimentos termogênicos? Patrícia, ajuda a gente nessa! Os alimentos termogênicos, Tati, são na verdade alimentos que melhoram o funcionamento do seu organismo Porque eles aceleram o seu metabolismo e além de tudo ajuda a emagrecer, olha que maravilha! A gente vai fazer um suco hoje com gengibre, que é um alimento termogênico bem bacana Vamos lá? Então vamos experimentar! A gente vai pegar um melãozinho, colocar no liquidificador umas duas fatias mais ou menos desse melão Além disso a gente espreme meio limão, coloca esse caldinho aqui dentro, espreme bem Agora o gengibre, esse suco leva uma quantidade grande de gengibre, mais ou menos umas quatro fatias Cada fatia é do tamanho de uma moeda de um real E além disso a gente vai colocar uma uva passa para substituir o açúcar E a semente do melão também vai dentro desse suco por causa do calço, lembra que eu falei? Então nada de jogar fora, nada de jogar fora! Para facilitar na hora de bater, meio copinho de água gelada E vamos bater! Boitinho! Vamos plantar essa energia toda! Gente, é gostoso e é ótimo para quem está querendo perder peso, né? Exatamente, por ser termogênico e além disso ele é digestivo, bem legal! Então saúde! 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 Saúde!